No Felicidade Urgente desta semana você vai conhecer o trabalho social desenvolvido pelo Projeto C, a ação social que oferece aulas de judô gratuitas para crianças e jovens carentes. Também vamos mostrar as atividades beneficentes da Legião da Boa Vontade, instituição que acorde crianças com atividades educativas e doação de cestas básicas para as famílias de baixa renda. E ainda mostraremos o CCT Voluntário, que estimula estudantes a realizarem atividades sociais na cidade de Porras Novos. Tudo isso é segunda-feira, às 19h30. Espero você! Legenda Adriana Zanotto